Jauari, Curuçá, Jauari, Itacoaí, Paraná, Puranga, Matiz, Tentaiara e Tuí, Marvira, Curuçá. O Bracinho que a gente quer é invadir! Vem, vim na boi do mar, no sono brasileiro. Vem, revolucionar, vem meu povo um bebeiro. A gente só tem o mundo, não vai, 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 não vai. Vem, revolucionar, vem, não vai, 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 não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Eu sou, eu sou filho dessa terra Vamos imaginar que estamos na arquibancada do Gombor Eu sou, eu sou caprichoso Eu quero a torcida cansada e desanimada Eu sou a raça, eu sou o amor Eu sou a raça, eu sou o amor Eu sou, eu sou, eu sou Sai do seu garoto Música 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 Música